Uma bituca de cigarro provocou um incêndio na tarde de ontem em Tijucas. Duas pessoas estavam cuidando de uma plantação quando uma delas fumou e jogou a ponta do cigarro no chão. Como o mato estava seco e com a ajuda do vento, as chamas se espalharam rapidamente. Os bombeiros conseguiram apagar o fogo e felizmente ninguém ficou ferido.